A Goiás Fomento foi criada em mil novecentos e noventa e nove pelo governo de Goiás pra estimular investimentos, né? A criação de empregos, geração de renda e a modernização das estruturas produtivas. A Goiás Fomento juros podem ir de zero vírgula oito por cento a dois vírgula vinte e seis por cento ao mês, bem inferior ao de mercado. Então atenção pessoal que se interessou, a instituição funciona na Avenida Goiás, número noventa e um, ali no centro de Goiânia e faz financiamentos pra capital de giro, investimentos, e crédito produtivo, além de linhas para profissionais liberais. Mais informações é só dar um clique lá no www.fomento.goiás.gov.br Goiás, Estado Inovador